Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda Twilight Princess e vamos voltar a gravar aqui, nossa eu tô, sei lá, há três semanas sem gravar o vídeo, voltei das minhas férias e vamos, ih que que é isso cara, caraca que inimigo é esse, que bicho é esse cara, maluca, nunca vi esse bicho. Bem, eu não me lembro, vamos lá, a gente acabou de terminar o templo da, putz, eu esqueci o nome do templo cara, bem, acabamos de terminar um templo e a gente saiu daquela cutscene, deixa eu ir já correndo aqui porque o cara falou pra mim ir rápido e não por aqui, é por aqui, isso, eu assisti a última cutscene pra lembrar o que tava acontecendo né, então vamos lá, a gente acabou de terminar o templo, fechou o templo e, como é que ela chama mesmo? Eu acho que vou pronunciar errado o nome dela, me desculpem, mas eu lembro que era Midna, alguma coisa assim o nome desta pequena companheira aqui do Link, e a gente tem que ajudar ela que ela tá dessa cor diferente. Vamos lá, acho que é por aqui, a gente tem que ir no castelo né, aí maravilha, como eu tô num campo, como é que falar, num mapa maior aqui, o emulador dá um pouco de lag, dá uma demorada, é normal. Mas vamos lá, a gente tem que ajudar ela, e eu acho que é ela que falou, pra gente levar ela pra Zelda, temos que ir até a Zelda então, porque ela pode nos ajudar. Apareceu o inimigo, muito louco, eu não sei o nome dele, Zante, Zante, eu não sei o nome dele, mas ele apareceu, nossa, muito louco, gostei. Eu não tinha visto ainda ele, ou tinha visto e não me lembro, né? Bem, acho que eu não tinha visto não. Aí, maravilha, tamo aqui, o que que é isso? O que que tem um gato? Caraca, Toró, quem que traduziu isso? Ficou engraçado. Tá, pra onde que eu encontro a Zelda aqui, que eu não sei? Vamos ver, no nosso mapa? É, não vai ter muita coisa no mapa não. Nossa, tem o maluco aqui. Bem, vamos procurar, né? Aleluia, uma porta aberta. Não, que maldita fera, velho. Puts. E aí, mano, o que que vai me ajudar? Opa! Ah, um gato que vai me ajudar? Certo. Olha só Ela tá com a cara metade pintada, sei lá Ok, vamos seguir ela Vamos entrar no bar, sei lá Ok Eu pensei que a gente tinha que vestir a túnica, né Ah, peraí, como é que eu faço? Não, não, eu quero subir ali, como é que eu subo? Eu não tenho ajuda da... Ah, empurrar Peraí, minha filha, eu tô apertando o botão errado Eu não tenho ajuda dela, né, pra subir nas coisas Eu pensei que... Como é que é? Que eu ia vestir a túnica e tal Mas eu não tô no formato do link normal Porque daí tinha um lugar embaixo lá que eu tinha visto Que tinha um baú e tal Talvez isso tivesse aberto Ah não, o que que eu fiz? Subir Pera, calma Subir Subir Aê Aí, chega a ter um Goron ali Será que aquela Thelma tá aqui? Tá, ela falou pra mim não ser notado, né Tem um monte de vasos aqui Provavelmente eu não posso empurrar Vamos passar pela corda Aê Opa, vai com calma O quê? Escutar? Por que escutar? Ah, que porcaria Pensei que fosse uma informação É... Muito importante pra mim Então eu só não vou... Ih, agora ali eu vou derrubar Pegar Pera, meu filho Caraca Não Nossa, o que que eu fiz? Aê Pega Pega Tá, não pega Só não derruba Aí Vamos escutar aqui Eita Sumemos Ok Passou aqui E se mandou pra cá Aí Tá, eu vi um baú ali Pedaço de um baú Tá, o que que é pra mim fazer? Tem alguém ali Bem, eu vou pular aqui Vamos descobrir, né Deixa eu usar o meu instinto Ah, eu não tenho Droga Não tenho o ataque dela Toma aí Aô Finalizada do... Caraca A alma de fantasma Que que você fez, Link? Caraca Falar com ele Caraca É tipo umas esculturas Isso, sei lá Opa, já vou ganhar uma coisa Ok Que isso Vai, cai aí Aí Ih, caiu ao contrário Peraí Eu tenho que lutar com todo mundo, cara? Peraí Eu tenho que entender pra onde eu tenho que ir primeiro Eu caí aqui Ah, tá Aqui é tipo um esgoto Mojento Peraí Deixa eu subir Tá, vamos ver como é que tá a nossa situação aqui Peraí Por que eu tô com a música aqui? Ah, aqui tem um negócio Como é que eu pulo ali? Eu acho que eu tenho que pular nesse lugar Como é que eu faço isso? Tá, vamos matar os inimigos Que às vezes tem isso, né? Mate todos os inimigos E faz o... Você conseguiu Peraí, deixa eu pular pra cá Embora eu ache que não, hein Embora eu ache que ainda Eu tenho que pular Aí, beleza Ah, era só mirar Maravilha Vamos indo Tem uma teia ali Tem uma coisa ali em cima que eu vi Que eu não sei o que Nossa, uma aranha Que louco Toma É, tô vendo que ela não vai me deixar passar mesmo Vai ficar defendendo... Ah, peraí, já manjei, já manjei Peraí Afasta Vai rápido Corre, Link Não, não, não Nossa, que louca essa aranha, cara Olha Ah, elas são iguais Parte de cima ali Ah, é da hora Lembrou bem o... As aranhas do... Do Majora's Mask E do Ocarina of Time Aê Do Ocarina of Time Inclusive, eu terminei O Ocarina of Time Do 3DS Liberou o Master Quest E eu terminei também Excelente Muito bom E como é que eu subo? Aê Será que eu tinha que subir aquele negócio? Eu não sei Sobe Sobe, meu filho Tá, então não sobe Ah, por aqui Ah, tá Eu tenho que acender Esse barato aqui Peraí, então Vamos com calma Eu tenho que acender isso aqui Não arremessa isso Que eu vou usar Tá, eu tenho que voltar, então Provavelmente eu não consigo correr Com esse negócio na boca, né Ah, eu vou acendendo devagar Vou acender aqui Beleza Peraí A aranha não tá me vendo Acendeu Vai que eu tenho fogo, hein Pelo menos eu acho, né Tem uma luz ali Não sei se é fogo Vamos para Aê, beleza Acendeu um Será que tem mais? Tem um aqui Que eu vi Que não acendeu Por algum motivo Tem uma pedra levantada aqui Que eu não sei o que que é Aqui acende dos dois lados Beleza Estranho, é uma luz, não é o fogo? Olha, tem um aqui, beleza É fogo, né Mas tá desse jeito É, acho que não tem mais nenhum lugar Passar aqui mesmo umas vezes Para acender Não, apagou Aê Você consegue subir link? Consegue E aqui consegue Beleza Passamos Você vai me levar para fora Do castelo Talvez Bem, vamos indo Vamos levando O que que é isso? Vamos ignorar essa galera Uma caveira ali Tá, aqui tem um lugar Para eu encavar Ih, esse pessoal Não vai deixar eu passar Vamos dar um hit nele Finaliza Tá bom Não dá para finalizar Beleza Agora foi Posso cavar aqui Cavando Aí, maravilha Saímos Não sei onde a gente saiu não Tem rato aqui Tem um lugar Vixe, para onde eu vou, cara? Bem, aqui está fechado Eu vou subir Vou descer, né? Não, não, não Vou subir Nossa Eu posso pular ali? Ou eu tenho que passar Por essa corda? Eu acho que eu tenho que Passar por essa corda Por isso tem um arqueiro Para me atrapalhar mesmo E rapidão Que tem um arqueiro ali também Ah não, não é um arqueiro Ah, cara Eu vou cair daqui Aí O cara caiu? Bem, não sei Vamos indo Opa, deu um som de arqueiro Mas eu acho que é a corda É a corda que o link Está passando por cima Não o arco Que está sendo Preparado para Causar dano Aí Tá, vamos aqui Isso aqui deve ser varal Sei lá o que é Aí o bom é que ele não vai Para o lado, né? Ou vai, né? E não está indo Sei lá Tipo, desequilibrando Tá bom, isso que vem aí Deixa ele quieto Não está mexendo com ninguém Deixa ele lá Aí Peraí Ela está mudando de cor ou não? Não sei, hein? Pode ser que ele esteja ficando Inteira branca, talvez Vamos sair Vai, não atira flecha Aí, subi no ataque Ok Ah, esse lugar Peraí, peraí Esse lugar Eu acho que é aquele lugar Onde a gente encontrou É, então é só Passar por essa porta Eu acho Ah, não Não é Putz Estou numa torre Nossa, o problema É que eu não tenho ela Para me ajudar agora, hein? E eu acho que eu estou Exatamente É No mesmo ponto Onde a gente Peraí, sobe Onde a gente estava Da outra vez Que a gente veio até o castelo Nossa Que foi Faz um bom tempo já Foi um dos primeiros episódios Eu não me lembro qual é Ih, tem um maluco Voando em minha direção Vamos atacar ele Aí Tá Ali está ventando E aqui Eu lembro que ela me ajudava Então vamos por aqui Uou Ah, não acredito Vai, corre 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 Que nível que está vindo Eu tenho que ter alguma coisa Que eu seguro Peraí Calma Parou o vento Vai que o bicho está chegando Ah, eu tenho que correr só Só que eu posso Destruir Ah, velho Rúpia Eu preciso de coração Beleza Vira O que tem ali Tem que subir aqui Eu posso pular, é isso? Tá, vou pular Tomara que eu não perca nenhum coração Afinal eu só tenho um Tá, agora eu tenho que correr Peraí 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 Se aqui tiver Um coração Talvez Isso Beleza Só pra dar uma segurança Eu não sei se vai ter algum inimigo Por aqui Eu estou vendo um ali No telhado Que é uma ave Vamos lá Ah, o legal é que a gente vai ver a Zelda No mundo Eu não sei se a gente está no mundo Mundo normal Sei lá Vamos lá Aí, maravilha Tinha uma porta fechada aqui Aí, continua tendo E aqui em cima É onde nós encontraremos Alguém Vamos ver se no coração aqui tem Deixa eu pegar pra entrar Beleza Falta a Zelda Cadê ela Ahá, olha aí Ah, olha aí A música linda Maravilha Sem flag Hein, Nintendo Já chego com a notícia bombástica Aí de janeiro Olha que louco A dela é a da A da esquerda, né Eu acho A da esquerda, né Olha que irado Que irado Que irado Olha lá o que ela vai fazer Não É Ué, ficou normal E a Zelda sumiu Espera aí, explica mais alguma coisa Como assim, cara? Cadê a Zelda? Vixi Vixi Ok, aonde nós temos que ir agora? Bem, eu esperava que o Link voltasse ao normal, né? Tem ali uma coisa ali, que eu acho que é o esqueminha do lobo, né? Ah não, o lobo tá ali, peraí, vamos só ver Ah não, não vai dizer que você não consegue subir Ah, Link Fala sério Nem, nossa, ela também não consegue ajudar Deixa eu ver o que ela fala, né? Vamos falar com ela Coração do Bosque Sagrado Ah, entendi A espada, beleza Então vamos ver no mapa aqui Aqui, olha só Esse é o lugar, hein? Esse é o lugar O nome é esse que a gente tá procurando Bem, ela É Aqui A gente tem que ir aqui Vamos usar o Como é que fala? O Teleporte aqui Pra cá Isso Aí, beleza Tá, é por aqui Aqui é o tal do Bosque Agora Pra que lado é? É Eu me lembrei Inclusive de um comentário Que eu compro o frasco Comentaram que eu Que eu poderia Encher o Vai pulando Aí, beleza Eu esqueci o nome daqui Não E pulei, hein? Voltei? Não, acho que é aqui mesmo Aí, deixa eu concluir o que eu tava falando É Teve um comentário Que É Que alguém Que alguém disse que Dava comprar o frasco Do cara lá E eu li E agora eu lembrei Vamos lá Inclusive aquele cara Tinha um lugar fechado, né? Tinha um lugar lacrado E talvez a gente possa passar Por esse lugar E que inclusive é aqui Isso mesmo Primeiro eu vou falar com o maluco Porque eu tô cheio de rúpia Vai cara, fala aí Ih cara, mas você não vai me vender as paradas aqui? Você tem um ninho na sua cabeça, cara Ih, o cara não vai vender só porque eu sou lobo? Olha só que preconceito Tá, aqui eu não vou poder passar Não tenho bomba Deve ser por aqui Será que eu já passei? Eu acho que eu já passei por aqui, hein? Tá, não Eu me equivoquei Aqui eu vou pra Pros campos De Hyrule Provavelmente não é pra cá Porque aqui eu não lembro de Lugar nenhum Vamos voltar pra aquele lugar ali Onde tá roxo Opa Opa Que diabos é isso? Aô Aí, aí Legal, legal Nossa, peraí Tem um lugar aqui Então Vai lá Vamos então Caraca, eu vim até aqui Daquela primeira vez Fiquei procurando que nem tonto Então Aí Aqui já tem mais inimigo Aí Vamos indo Cadê a parada Peraí Não, não Ah, você não ajuda aqui? Corre, corre, corre Aê Espero passar o vento Ah, legal Eu só não sei Como é que eu vou pegar Essa espada Ou pelo que eu entendi Só de eu chegar perto Da espada Já vai acontecer alguma coisa É bem provável Ah, não Pera Vai, vai, vai Vai, vai Morar pra conseguir Cima Abaixo Cima Abaixo Meio Cima Aí Eu nunca consigo de primeira Vamos ver o que tem aqui É outro daquele Ok Vamos uivar novamente Vamos lá Vários Música 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 Ok, a gente tem que ir nessa que o carinha vai aparecer aí e na outra lá, perto do castelo. Tá aí. Ah, tá pertinho do castelo. Maravilha. Beleza. Ok, galera. Antes de continuar aqui, eu acho que eu vou encerrar o vídeo, né? Porque eu não tinha prestado atenção. O vídeo já deu um tempo legal. Eu gostaria de agradecer você que acompanhou o vídeo aqui até o fim. Você que está acompanhando a série e está comentando aí, muito obrigado. E não se esqueça, se você quer ajudar o canal aqui, você pode, além de deixar aí o seu gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos, você pode compartilhar este vídeo nas redes sociais para seus amigos aí. Compartilhe aí se você gostou e, é claro, deixe aí o seu comentário e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Eu agradeço novamente por você ter assistido e a gente vai voltar na próxima com muito mais de Zelda Twilight Princess. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.